Música Uma programação especial em homenagem aos índios também foi realizada no primeiro batalhão de infantaria de selva na zona oeste da capital. É a terceira edição do Abril Cultural Indígena. Em sua terceira edição, o Abril Cultural Indígena iniciou com o hino nacional cantado na língua ticuna. Música Esse dia para nós é memorável e se reveste de grande simbolismo, importante para o povo do Brasil, para o país como uma nação única e indivisível. Com o tema sustentabilidade e identidade, a comunidade indígena pôde comemorar o dia deles participando de várias atividades. Entre elas, torneio de arco e flecha Música E competições de futebol, que contou com uma torcida animada. Música Essa data para nós é uma data para refletir, para pensar, para brincar também, porque faz parte da reflexão, o lazer, também interatividade com a sociedade, porque hoje vivemos no meio dessa sociedade. Rari aproveitou a oportunidade para vender os artesanatos que fabrica, mas sem deixar a diversão de lado. Nós temos bastante satisfeitos com isso, pelo menos uma vez por ano nós saímos da nossa aldeia para nós fazermos a nossa atividade. Música Música